Olá, eu me chamo Rob, sou gerente seminoso da Movida, unidade que dá Antônio Carlos na Pampulha. Hoje trago para vocês uma oferta mais especial, Nissan Leaf 2020 100% elétrico. Só a Movida tem esse carro em Belo Horizonte. Hoje, por 203,900. Carro extremamente completo, roda de liga, central. Esse só a Movida tem. Lembrando, só na Movida você paga seu carro em até 12 vezes nos cartões. O IPVA 2022 é grátis e você tem um ano de garantia que cobre em todo o território nacional. Vem para a Movida!